Salve, salve galera, mais um videozinho de Josenil da Popsa hein Olha aí, nosso brinquedinho Eita, bora lá Saindo aqui Do centro de Palmares Vamos embora, vamos embora E a primeira hora é longe Paramos aqui no farol Olha o da hora, o chafariz aí, funciona Dá sinal para a esquerda, pois entraremos à esquerda Um salve para os novos inscritos do canal, um salve para os inscritos antigos e um salve para vocês que assistem Josenil da Popsa aí no YouTube É isso aí galera, estou me acostumando ainda com esses botões A buzina é em cima, no meio e embaixo é as setas Vimos aqui na cidade de Palmares resolver uma bronca Já está tudo certo Já está tudo certo Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Seta para a direita Dá a seta né companheiro A seta agora para a esquerda Fazer que nem Rodrigo diz, palma o gato Sai da frente cachorro Ué, doida Aqui é sentido único né Aqui continua no sentido único Então não há necessidade né, de dar seta Cerro ali sem saída Vamos embora galera Cuidado aí Não pode nem dar seta Não tem Vamos ver se minha internet esse dia ficou lenta Eu ia subir dois vídeos e não consegui Vou ver se eu subo esses dois vídeos Pra fazer uma chamada Fazer um vídeo aí de chamada de salve da moto 160 Tô muito feliz com a minha conquista Obrigado a todos aí Que deixou uns comentários de positivo aí Tanto no Facebook Como no Youtube Obrigado mesmo E aqui é assim Enquanto vocês estão felizes A gente também estamos felizes Essa rua aqui era Era inivinhando Agora é tudo contramão Ai tu gadai E bizinha Tá esses cruzamentozinhos assim Eu tava assistindo hoje Em São Paulo tem um cruzamento que só dá Só tem batida naquele cruzamento Quando eu passo que me lembrei agora Fica De aquele friozinho Vamos passar devagarzinho aí Cuidado né Nesses Nesses cruzamentos galera O máximo de atenção possível Por exemplo Esses cruzamentos assim ó Não custa o cara dar uma Uma reduzidazinha né Passar na manha Pra evitar É lógico que a gente tá na preferência A preferência da gente né Mas Se você Poder Evitar Um futuro É Futuro acidente né Deixa eu ajeitar a minha luva aqui Que tá Descendo Evitar acidente Quanto mais você evitar Acidente Melhor cara Vamos É Não se preocupar com nós né O cara quer passar com tudo Deixa ele passar Deixa ele se embora Vamos Vamos manter a calma Tranquilidade Agora não dá pra não escorrer A gente Dá aquela aceleradinha De básica né Correr é bom Mas Vamos correr no lugar certo né Dentro de cidade Vamos andar Com máxima prudência possível E ali ninguém sabe onde passa uma criança Um cachorro Buraco da puxa Olha aí a 300 O freio dessa moto é muito bom Tem que se acostumar mais um pouco Ele é muito forte Mas tem um pouquinho de buraco por aqui também É galera Pronto Já saindo da cidade Agora iremos pegar a BR-101 Aqui sim Você pode dar uma Uma esticadinha até boa né Lembrando que a gente ainda está Amaciando o motor Então não podemos exagerar Só correr um pouquinho O motorzinho já está sendo armaciado Vamos que vamos É pau no palho É isso aí galera Vou desligar o videozinho Para parar o videozinho por aqui Lembrando que está muito longo É só eu subir Esses dois videozinhos que faltam E assim para subir Eu vou fazer um video aí De chamada de sal Alô galera Vamos juntos e misturados E até o próximo video Fui Tchau